NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos colorir uma arte do artista Catan Walker, que manda bem pra caramba. O cara é brasileiro, me ensinou bastante sobre character design. Só de ver os trabalhos dele você consegue ver uma evolução maneiríssima nos últimos anos. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês acompanharem o trabalho dele. Na época, isso foi feito, eu fiz essa arte aí já antiga, eu fiz em novembro do ano passado, 2016. E ele tinha feito alguns rascunhos de um personagem que ele tava trabalhando na época, e esse foi um dos desenhos rejeitados, né? Isso é uma coisa muito comum com desenhos pra produção de conceitos pra personagens, né? Sempre vão ter aqueles que não irão passar pelo crivo, né? A maioria, a gente faz um monte pra que um seja escolhido. Parece a evolução, parece a seleção. É a seleção, né? Pra isso que funciona. E, pessoal, hoje vocês provavelmente estão esperando que tivesse um vídeo de Sketch Time, porque a gente acabou de aprovar uma programação fixa. Mas a questão é que eu tô meio sem tempo hoje, eu não consegui gravar o Sketch Time. E, realmente, como muita gente já comentou, eu deveria ter vídeos adiantados pelo menos uma semana, né? Pelo menos uma semana. Mas, como aqui a gente tá fazendo tudo na loucura, eu ainda não tenho nenhum vídeo adiantado. Então, se você viu um vídeo hoje, é porque eu fiz esse vídeo no mesmo dia. Eu acho que isso também, apesar de ser horrível, tem um elemento legal, não é? Essa coisa de, não sei, eu postei agora e eu fiz agora. Mas, apesar disso, eu quero aí trazer conteúdo com mais frequência pra vocês, desse mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui na nossa programação fixa. E, pra isso, eu vou tentar adiantar alguns vídeos aí no próximo final de semana. Eu vou fazer um monte de vídeo que nem uma loucura, deixo guardado. E, num caso extremo que nem esse de hoje, eu vou viajar. E eu tô correndo aqui pra fazer esse vídeo. Hoje eu vou lá pra São Paulo conhecer, pessoalmente, o pessoal da mascoteria, que é o lugar onde eu trabalho. A gente vai ter uma reunião lá, vamos lá discutir algumas ideias sobre como a gente pode ser mais eficiente, melhorar as nossas coisas, bater um papo sobre o nosso processo. E vai ser maneiríssimo. Falando sobre isso, sobre essa ideia de processo, uma das coisas que eu queria treinar na época que eu fiz esse desenho era justamente isso. Essa ideia de que eu estou recebendo, na minha imaginação aí, eu trabalhava como um colorista, né? Eu daria cores para um desenho de uma outra pessoa. E a função principal, né? O maior problema dessa função é que você tem que supor volumes em linhas, não é verdade? E o que acontece? As linhas que alguma pessoa desenha em algum lugar, elas são dicas, né? Elas são guias para o volume que existe ali, que o artista original imaginou naquele desenho. E fazer isso é muito interessante porque você começa a reparar em quais coisas te ajudam a perceber os volumes e quais coisas talvez não te ajudem a perceber os volumes. Uma coisa que não me ajuda muito é a inserção das perninhas do personagem. Eu fico um pouco na dúvida em como eu consigo fazer o volume delas ali porque eu não sei exatamente onde elas se encaixam ou se elas estão abaixo daquele personagem e coisas assim. Quando a gente começa a perceber, né? Quando você tem que criar os volumes para um personagem, você começa a perceber que coisas te ajudam ou não te ajudam. Por isso que eu gosto de recomendar isso para você que quer aprender, talvez mesmo não a pintar, mas a desenhar. Isso pode ser um exercício legal, colorir o trabalho de uma outra pessoa. Você começa, pelo menos por algum momento ali, a perceber como aquela pessoa chegou naquele resultado. Você começa a ler um pouquinho da mente do artista original. Pelo menos essa é a intenção. E o Catan, ele fez esse desenho. Eu perguntei para ele se eu podia colorir e fazer um vídeo. Na época ele falou que estava beleza. E infelizmente eu não consegui trazer ele naquele período. Eu só consegui trazer agora mais um vídeo perdido aqui no canal que não teve a chance de ver a luz do dia. Mas finalmente está liberto das pastas de meu computador. Ele pode agora habitar a internet. Uma das coisas, pessoal, que eu também queria conversar aqui com vocês é que nessa história toda de fazer personagens para um estúdio que cria personagens 3D, eu voltei a ficar um pouco animado também a produzir um pouquinho mais de 3D. E como a gente está querendo realmente produzir um mascote aqui do canal que vai ser aquela salamandrinha, eu estou querendo fazer ela aí em 3D do zero. E esse é um projeto que eu quero fazer aqui junto com vocês, mostrar todo o processo que eu vou levar para chegar nesse resultado como speed art, assim, só que com um programa 3D. Eu espero que não fique super chato, eu acho que vai ser divertido ver um speed art em um outro programa que não seja o Photoshop. E para isso a gente vai ter modelagem e eu quero passar realmente por toda a etapa do processo para a criação de um personagem 3D que a gente consiga animar e renderizar uma imagem bonita. E parece simples, mas é realmente muito complicado para fazer um negócio desse, né? Primeiro tem a modelagem, onde a gente vai criar ali todos os volumes do personagem de verdade. e normalmente depois disso viria a retopologia, onde a gente vai criar ali a malha bonitinha para aquele personagem poder se deformar quando a gente colocar os controles nele. Para a gente poder manipular e fazer uma animação. Também, logo próximo disso, eu imagino que o próximo passo seja a gente criar, logo com essa retopologia, as texturas, né? A pintura do corpo desse personagem para que a gente consiga poder renderizar uma imagem legal nele e colocar todos os mapas das informações, né? Que a gente pode aplicar num personagem 3D, como bump maps e displacement maps e coisas assim que ajudam a gente a criar mais volume naquele personagem, por mais que não tenha tanta geometria ali, né? A ideia é ter uma geometria mais ou menos controlada, não muita geometria, senão vai ficar super pesado o personagem. E depois que você faz essa geometria, você tem lá, agora você pode tirar fotos bonitas do seu personagem numa pose T, mas pra fazer ele se movimentar, pra tirar poses maneiras, né? Fotos em poses maneiras, a gente vai precisar realmente criar o rigging, que é... Não, criar o rig, e pra criar o rigging, a gente precisa fazer o rigging, que é criar todos esses esqueletos internos, e depois fazer o scanning, que é relacionar esses esqueletos com aquela malha que você fez, e finalmente, criar os controladores pra você manipular esse personagem. Então é um processo meio comprido, e eu fiz ele pelo menos duas vezes, o que é pouco, né? Eu fiz poucos personagens em 3D completos, então é realmente um processo assim, pra mim ainda, cabeludo, e eu espero poder treinar e aprender mais sobre esse processo com vocês, nesse projeto que eu quero trazer logo depois que a gente conseguir lançar o primeiro curso de pintura digital aqui no canal. E quem sabe isso também não vira um curso de criação de personagens e 3D, e isso pode virar um curso também de criação de personagens, e outras coisas muito legais que a gente consegue fazer quando a gente tiver essa plataforma de cursos lançada e no ar e rodando. Eu quero muito produzir outros cursos e outros conteúdos também, que tenham relação com arte digital, com trabalhar com personagens e esse tipo de coisa, que é super legal e a gente adora pra caramba, não é mesmo? Eu também quero muito aprender mais sobre animação, então eu tô estudando bastante, e eu quero ver o que eu consigo trazer sobre esse tipo de coisa, pra cá. Todo mundo que acompanha a minha página lá no Facebook sabe que eu tô querendo trazer animação aí comigo mesmo, contando algumas histórias da minha infância, numa pegada aí meio The Odd Ones Out, que é uma coisa que eu gosto demais, adoro os vídeos dele, mas pra isso, eu vou precisar aprender bastante. Então, por enquanto, ainda não tem previsão pra esse tipo de conteúdo, mas eu realmente tô ansioso pra tentar trazer coisas novas pra vocês aqui mais no futuro. A gente já vai começar nessa rede fixa e eu sinto que daqui a um tempo a gente vai começar a ficar um pouco enjoado dos mesmos conteúdos sempre, então eu já tô aqui pensando na minha cachola, o que a gente pode fazer no futuro pra inovar, pra fazer coisas diferentes, talvez não diferentes de todo mundo, mas pelo menos diferentes pra mim, diferentes pra vocês aqui no canal. muitas vezes eu acho que isso é importante também, a gente não se comparar com os outros, mas se comparar com a gente mesmo, tentar buscar essa evolução no nosso trabalho, buscando aquilo que a gente pode melhorar em nós mesmos, não necessariamente tentando ficar tão bom quanto outra pessoa, normalmente essa é uma forma muito fácil pra ficar frustrado, não é mesmo? Então, eu acho que vale a pena a gente tentar ficar melhor do que estava ontem na nossa própria perspectiva, no nosso próprio jeito, no nosso próprio ritmo, eu acho que isso é importante pra caramba aí pra vocês, espero que tenha sido uma mensagem legal aqui nesse vídeo, que eu estou falando sobre um monte de coisa maluca ao mesmo tempo, sobre 3D, sobre equipe, sobre um monte de paradas loucas, eu espero que tenha sido legal aí pra vocês, a nossa pintura digital deste personagenzinho bonitinho que está aí na sua frente. E este é o nosso resultado desta coloração dos traços de Catão Walker, um artista muito bom demais da conta que eu vou colocar aqui na descrição pra você conseguir acompanhar o trabalho dele. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd, espero poder seguir aí com a nossa programação fixa o mais rápido possível. Enquanto isso não dá, eu vou me preparar aqui para viajar e voltando, a gente já tem mais vídeos e mais coisas legais aí amanhã na terça-feira. Beleza, galera? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho